a vitamina c é universal você pode usar de dia à noite é maravilhoso sobre entender de verdade me olhar no espelho analisar minha textura e ver o que a minha pele realmente está precisando ali no dia a gente tem que olhar o veículo basicamente se é creme se é gel se é sério se está na forma de um hidratante se está num tônico que aí que vai ter a variedade do tipo de pele então a gente tem pele seca pele normal pele oleosa pele mista porque por mais que tenha vitamina c que pode causar uma irritação tem um ácido hialurônico tem uma niacinamida tem um hemisfalano uma parte básica dessa rotina que a gente tem que fazer todos os dias que não pode faltar a rotina básica são três espaços é um mantra para mim limpar hidratar e proteger e 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